Oi galera, mais um vídeo aqui pra vocês, aí meu parceiro Luiz Esconja, salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, nem aqueci, acabei de entrar no jogo, pela puta! O outro já foi, quem matou? Você, eu fui eu, seu bruxo, seu bruxo, vamos pegar aqui na surgida, na surgida, pera aí, vai ser ele pra mim, vem ali, eu tô esperando na base, aqui, não quero, eu não vi, já foi, até que eu mato né, foi eu, foi eu, cadê o colega, aqui, 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 tomou já dois, tomou, ai, 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 aepa, tucudes, af. Apoi, ax, o que? Iiiiiiii, qual foi? Qual foi? Qual foi? Fazer ajudaria pro colega aqui? Fazer ajudaria? Não sei, deve estar aqui na base Cadê o cara? Fiquei de olho aqui, ele deve ter ido por baixo Ah, ele aqui Tomou um, tomou mais um Mata todo mundo, que merda Vamos esperar na base Ah, o cara saiu, porra Pariu Nego não aguenta Ah, entrou mais um Olha a bombete lá Olha a bombete lá Olha a bombete lá Olha o colega Se apresenta, meu aviso Tô aqui embaixo no porão Tá vindo aqui, ó Tá vindo aqui, ó Hum, jogou bombete em mim Esse é meu, hein Esse é meu, hein Acho que não, ah, errei tudo Esse é meu Esse é meu Esse é meu Ih, agora é três contra dois, hein Agora é três contra dois 2x1? É, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui O que que vai dar ruim pra nós? Aí, eu já vou tacar alguma bombete lá pra ninguém ficar ligado Aí, ó Um já foi O que? Não, não O que que foi? A sprayer? O outro tava espetando aqui pra subir na base Não, o outro já foi também Cadê ele? Falta só mais um Ele tá subindo aqui assim ó, uma dificuldade ó Tec Tec Cadê o colega? Uma vez? Não Não Já viu? Eu vi um barulho de tiro De metralha, foi tu? Não, não Ah, tá aqui Ah porra, que merda, onde é que você tava que você apareceu do lado? Ah Eu vi um gritinho, sou noob Ah, tá aqui Ah 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 Cadê o outro? O outro tava lá embaixo Ah Não Ah 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 Eita, que me amei! Eu faço pra correr Cadê o outro? Nossa, eu tô com um de vida Eu tenho muita fudidão Ai, haha, haha, botei a briga no peito dele agora Vou fazer a macro aqui, pra que vocês vão macronizar Nossa, nossa, errei todos os tiros Estão prontos para jogar Vamos rock! Deu ruim, hein? Deu ruim pra você Eu tô do time? Não Será que é? Ih, vou ter que se matar Vira a minha metralhadura bolada Puta que pariu, o maluco apareceu do nada Minha mãe tá jogando bomba, cara Eita aí, amigo Uuuuh Uuuuh Ah, moleque, meu parceiro joga muito Meu parceiro joga muito Eee, ciga Eee, ciga Vai sim, vai sim, vai Ah, 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 ah Eita, eu vou ter que fazer Ah, 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 ah Ih, deu ruim aí, amigo Ih, deu ruim aí, amigo Iiii, deu ruim aí bora burro Drac! porra moleque, segura essa granada ai a bora acr ! é uma boca espada aqui HIIIIIIIIIIIII GADAT HA essentially! Ah, eu acho que vou estar macio assim Não, estou sem bate Eu estou todo lento, cara Estou indo muito lento Ah, passei para o teu time de novo Agora sim Ah, eu fui dois Nem participei Você viu não é bomba É 4x3 Vou ver se ela sentou o 4 Eu vou ser E o outro aqui Ah, não, não vou morrer não Ah, nós, eu não vou morrer não Tomemos para essa porra aqui Porra Porra Não tem um win Ah, eu vou acelar essa fleca ai, parceiro Porra Tá aqui a nade Ah 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 Tira um malha no peito Agora eu posso botar break Pra ficar esperto Agora sim Que que foi? Agora eu posso botar break, peguei level 10 Porra, de novo cara? Tá aqui a granada pegando todas as costas Cadê os profissos? Cadê os moleque profissos? Cadê? 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 Desceba a razão, né? É, até que a porra E aqui ó Ah, eu te dei um directão agora Deu um tiro fora de pistola É, deu um directão Não Esse ai tá sendo queimado Ele quer vir por trás depois Vou ficar aqui esperando ele sair Da toca Se bem que ele pode ir por baixo Pra entrar não Cadê o moleque? Tá aqui no foral Ahhhh Também já dei um tiro de pistola agora Peguei o cara aqui Ahhhh Vai lanciar O cara saiu Ele lanciou Acabou passando pra lá no próximo round Vai ver Uhum Não, passei Eu morro que eu morro Será que eu morro? Eu morro que eu morro Será que joga direitinho? Eu morro que eu morro Caralho, eu loprei, mano Loprei Meu parceiro que não te viu E você me viu? Eu vi Você viu mesmo? Ou você tá achando que viu? Eu vi Onde será que eu tô? Será que eu tô onde você imagina que eu estou? Ou será que eu tô onde você não imagina? Agora eu não sei Eu posso ser um ninja Eu posso estar por aí afora E dar uma tirada de doze nas suas costas Eu não sei nem imaginar Será que eu sou um ninja? Será que eu vou te surpreender? Hummm Eu sinto que eu tô vendo os dois É? Pulando É, tá no segundo andar Olha gente, vocês estão me procurando Atrás da pilastra Que moleque cuzão Zoeira Tô na pilastra Ai, que pilastra que eu tô Será que eu vou conseguir imitar agora? Mata eles Deixa eu ver se tem tempo Tem tempo 10 minutos aí pra vocês me acharem Porra, pique-perga Pique-perga do Boleia Porra, vocês não saem daí? Só aparecer do nada e dar um tiro de doze na cara Ah, ah, gugu Ah, gugu Ah, gugu Ah, gugu Fudeu Fui pego, fui pego Calma Cadê? Deixa eu encontrar teu amigo primeiro Ah, só um segundinho Será que eu sumi? Será que eu sumi? Eu tô tenso também que eu não consigo ter muita visão Olha Olha quem apareceu, gente Tá, meu Deus pra caralho Olha o teu amigo lá Ah, agora ele me viu Fudeu Agora vai dar ruim Fudeu Fudeu Puta aí Ah, ele tá fudido já hein Ah, filha da puta Adeus galera Tchau Vem Tchau